Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Bukerang apresenta Você pode fazer o que quiser, coloque a lei da atração em prática, de Thomas Klein. Você pode ser o que quiser, coloque a lei da atração em prática. A lei da atração na prática. Quem já não ouviu falar de alguma forma na lei da atração? Pregada das mais variadas formas, tornando-se um fenômeno após o livro O Segredo e, posteriormente, o filme, propagou-se a ideia de alcançar através da prática, da força do pensamento e exercícios mentais, manter o positivismo à sua volta, emanando isso para o universo de forma que isso retorne a você, multiplicado. Podemos até mencionar a indubitável lei do retorno, imersa em todas as religiões postas em prática. Ou seja, você passa a ser plenamente aquilo que oferece aos outros e àqueles que estão à sua volta. E como seria essa sensação em todo o seu potencial? Primeiro, feche os olhos. Tente imaginar se tivesse todo o dinheiro que precisa e deseja e nunca mais precisará se preocupar com o pagamento dos boletos no dia seguinte. Se pudesse amar e levar para a cama todas as pessoas que conhece e deseja. Ou mais ainda, que pudesse sentir novamente todos os mais que já viveu de mais pura felicidade e êxtase. Não é um maravilhoso estado de bem-estar? Bom isso, né? Essa sensação de perfeita harmonia, plenitude e paz consigo mesmo. Pois é, esse é o objetivo a conseguir quem trabalha para alcançar as leis da atração. Pode ser que consiga um pouco disso, ou tudo, talvez ainda mais do que consiga imaginar. Do que vai depender? De você, da sua força de acreditar e concretizar. Bom, a primeira coisa a fazer é abraçar o sentimento de apreciação. Seja grato por tudo que você tem e se concentre apenas nas coisas superiores da vida. Fazer isso trará sentimentos positivos de acordo com a lei. Isso tudo que está aí, refugindo dentro de você, com a prática, se tornará tão forte que se converterá em energia, aumentando todos os elos da corrente de positivismo que lhe cerca, transbordando para todos os lados. E é quando você envia essa energia que verá ela retornar para você de alguma forma. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!